Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, cego é aquele que só tem olhos para seus míseros problemas, louco é quem não procura ser feliz com o que possui, paralítico é aquele que não consegue andar em direção de quem precisa de ajuda, surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia, diabético é quem não consegue ser doce, miseráveis são todos aqueles que não conseguem ter amigos, eu moro em mim mesmo, não faz mal que o quarto seja pequeno, é bom, assim tenho menos lugares para perder as minhas coisas, Mário Quintana, poeta brasileiro